Vou seguindo nas asas do vento, tô montado no lombo do rio Chique, chique, poeiras, alaga, madeira boa, é tamboril Canoas de perobas e cedro, não se vê mais no leito do rio Um burano é pau de carranca, Guarani foi quem muito esculpeu Navegando nas águas do tempo, num formoso praço desse rio Que outrora já foi muito grande, mas que hoje não passa de um fio Arrastando meu barco no seco, sobre o sol escaldante um rio A procura de alguém que me apuda, pelejando a procura de um rio Vou seguindo nas asas do vento, tô montado no lombo do rio Chique, chique, poeiras, alaga, madeira boa, é tamboril Canoas de perobas e cedro, não se vê mais no leito do rio Um burano é pau de carranca, Guarani foi quem muito esculpeu Navegando nas águas do tempo, num formoso praço desse rio Que outrora já foi muito grande, mas que hoje não passa de um fio Arrastando meu barco no seco, sobre o sol escaldante um rio A procura de alguém que me apuda, pelejando a procura de um rio Música E dBS E aí E aí E aí E aí